Opa, que apresentação, hein? Vamos falar hoje de nossa carga de RF, tá? De 100 watts, 150 watts e 250 watts, com saída atenuada, tá? Os parafusos expostos aqui são todos de aço inox, pra evitar ferrugem, né? Material de aço banhado aqui, ó, em níquel, né? E a parte do conector aqui também, é níquel com ouro interno. Bom vídeo e valeu, hein? Olá, segue nosso novo produto aqui, tá? Que agora tem uma carga de RF, né? Conector aqui, N-Fêmea. E o conector de saída aqui, com atenuação fixa, BNC-Fêmea. Produto de alta qualidade, né? E agora vamos ter aqui, ó, 100 watts e 150 watts, e 250 watts, com saída fixa aqui de 30 dB. E vamos ter com 100 watts e 250 watts, com saída fixa de 20 dB. É uma saída fixa, por quê? Porque você pode ligar no monitor de serviço, né? E medir a potência real que tá saindo no transmissor, o rádio, o transmissor de FM ou de TV, tá? Com essa saída fixa aqui, você consegue referenciar o produto, né? O monitor de serviço. E ter um valor exato da potência que tá sendo injetada aqui, tá? Então esse é o nosso novo produto aqui, tá? Pra potências, né, de 100 watts e 150 watts, vai com esse dissipador. E pra 250 watts, vai um pouquinho maior aqui, dissipador, tá? Que ele é adequado à potência injetada. É um produto pra uso contínuo, de alta qualidade, hein? E vamos ter também na versão o HFFM, se desejar também, tá? Depende do pedido aí. Muito obrigado, hein? Não se esquece de deixar seu comentário aqui. Suas dúvidas, responderemos assim que possível, né? E não se esquece de apoiar o canal, hein? Inscrever aqui no canal e deixar seus comentários também. E ser mais um seguidor de nosso canal, hein? Somos uma empresa com mais de 11 anos. Meu, muito obrigado. Um abraço e até a próxima aí, hein? Valeu, hein? Valeu, hein? Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Música Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Sticks and stones, they may break these bones, but then I'll be ready. Are you ready? It's the start of us waking up, come on. Are you ready? I'll be ready. I don't want control. I want to let go. Are you ready? I'll be ready. Now it's time to let them know. Are you ready? What about us? What about all the times you said you had the answer? So what about us? What about all the broken, happy ever afters? Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? 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 Um abraço. Um abraço.